Oi gente, hoje estamos aqui representando a nossa escola Dilma Cecília com o nosso projeto Botacast. O que é o Botacast? O Botacast é um podcast estudantil da rede municipal de Itapesuma, distrito de Botafogo, que tem como objetivo levar informações para o município de Itapesuma. O nosso podcast é orientado pelos nossos professores de artes e português, Marcos Vinícius e Cecília Cassundé. Eu sou Radisson David. Eu sou Luanara Vitória. Eu sou Graziele Ketlin. E meu nome é Débora Maísa. E nós somos apresentadores do Botacast! Esse ano estamos com o objetivo de conscientizar os ouvintes à importância das energias renováveis nas comunidades carentes. Mas o que são energias renováveis? As energias renováveis são fontes de energias naturalmente reabastecidas, consideradas sustentáveis. Diferentes tipos de energias renováveis são a solar, eólica, biomassa e geotérmica. As energias renováveis têm o benefício de diminuir a emissão dos gases do efeito estufa e a poluição do ar. No entanto, também enfrentam desafios, como a pausa em algumas fontes renováveis e o custo iniciais de implantação. Abordamos sobre energias renováveis no nosso podcast, levando bastante conhecimento sobre esse tema para os moradores da rede municipal de Itapissoma. Mas aí, o nosso projeto deu certo? Deu sim! Já vai fazer dois anos que o nosso projeto está em andamento, e nesses dois anos a gente trouxe muita visibilidade, conhecimento e informação para o nosso município. É isso, gente! Tchau! Tchau!